Na última parte a gente declarou a guerra dos anões aqui, junto com o Império e toda essa galera aqui e afins para a gente chegar lá na floresta de Laurylorn, que é o objetivo que a gente tem que fazer agora. Então é isso que faremos, vamos colocar isso aqui para aumentar a munição da minha galera. Você é um deus? Grande Águia Ember Sister, seria legal ter uma dessas também, porque elas tem magia, eu quero ver quais magias. E aí sobra dois passos para Arqueiro, que eu posso trocar esses dois aqui também, por dois desse aqui, que é bem melhor. E aí o Kelebron está on fire. Mas aí o Terexerlar não tem dado, nunca. Eu não me odeio tanto assim. Alguma coisa mais que melhora aqui, as Triads, ou nem? Flood Guard. Acho que não tem não, então coloca a força da arma. Boa noite! Pra você... Tem que trazer alguém para defender do... Embora burte, eu queria muito que você fosse na linha de frente, que você me ajuda muito a brigar com os cara. Então eu vou voltar com você, para bater no Malagor. O Gramuion aqui vai... Vir pegar esse forte pra mim. Então, a questão que eu faço agora é a seguinte Aparentemente o efeito do ritual que eu fiz já acabou Né? Então... Essas unidades deviam ter sumido Mas não sumiu Essa facção aí criou Você, você... Você está aí brigando com os anõezinhos Pior que eu não acho da hora esse ponto da campanha Qual ponto aqui? A gente está com um império muito grande já Brigando com outro império muito grande? Não é muito legal mesmo não Legal é a zona do começo mesmo Mas assim, não é legal Mas também é muito chato Dá pra jogar, tá ligado? Mas eu realmente prefiro o começo da campanha também Eu entendo o que você quer dizer Quando eu comecei a jogar Total War também Quando a campanha avançava muito Eu sempre parava Mas depois que eu comecei a gravar pro canal Aí eu acabei acostumando mais a Jogar a campanha completa e tal Em todos os totor que eu jogava Mesmo que fosse pra fazer um objetivo customizado Igual eu sempre faço nas campanhas Enfim, é assim que eu acostumei a jogar Muito legal Algum lugar mais que dá pra melhorar alguma coisa? Guarnições Cos da Arábia Moquinada Aqui é um negócio pra melhorar a força de projétil Até a gente deixar 100% a mais Porque é isso aí Vamos quebrar o game Aqui de novo Ilha do Gargal nada Aqui nada Aqui nada também Sem slot vazio Sem slot vazio Dá pra melhorar aqui e colocar depois Muito legal Não tem construção especial no Carvalho não, Rafa A gente viu ontem aqui Não tem nada Como se fosse uma facção normal Pegando aqui Talvez só no futuro do mod Então Bom, já dá pra fazer outro exército Assim que terminar de recrutar aquele ali Que vai demorar 3 turnos Exatamente Exatamente Acho que é até por isso que alguns vídeos do final da série pegam menos views Sim, exatamente É bem provável que você seja isso mesmo Porque o legal é que você tem um problema inicial pra resolver na campanha Então se você tá jogando com os orcs tem um problema inicial pra lidar E depois chegam os anões e falam Caralho, é um problema muito sério Se você resolver o problema com os anões Você vira um rolo compressor e passa por cima de todo mundo A minha campanha do Wink Tem um começo lá Que é bem legal Que foi contra... Opa, você quer me atacar? Tá, salvar aqui Vamos lá bater no Malagor com o exército montado foda-se Então você tem a... Pera, deixa eu... Vamos lá, exército foda-se Caralho, já tomei uma magia aqui Excuse me Malagor, but what the fuck Face me if you dare Temos Cygors Uh, esses aí é que vai pra vala Eu montei ele muito foda-se pra defender de... Do Zelf Não tá pronto pra brigar não Fora que já tem um minuto de batalha que eu não atiro flechas Então já tá errado aí, jogando de alfa Mas confesso que depois de jogar Troy Uma boa parte do meu dia hoje Estou muito feliz de voltar a jogar Warhammer Sério, um jogo histórico pra mim Não é mais a mesma coisa Porque minha vida toda foi esperando um jogo igual Warhammer Mate os minotauros que aí facilita as batalhas futuras Malagor me massacrou, amiguinhos Normalmente resolução automática mataria o exército inteiro adestreu A resolução automática eu não gosto de homens feras. Ninguém gosta deles. Último rebaí da perdição... Poe! Se não fosse emboscada, teria chance talvez. Mas é muito Minotaur ainda para matar antes de chegar perto. Terminou de massacrar todo mundo aí... foi. Triste. Strike one! Acho que ele não tem alcoés para me atacar duas vezes aqui. Ih, caralho! O cara tem dois exércitos, mano. É, amiguinho, vamos voltar para a floresta que o negócio está louco. Você pode ter 19 Cyclopes? Não sei, mas... Qual senhor lindário começa com o Troia? O Heitor e o Paris. São duas facções de Troia, tipo, separadas. Não sei, velho. Desculpa se falei com a sua pessoa. Eu juro que eu tentei. Eu vou ter que voltar batendo essa homensfera antes... Puta que vai. Não sei... Você pode se esconder aqui na clareira do Reambar E ataca aí com a minha guarnição Esse cara abandonou o Forte, foda-se Será que eu tenho como construir o negócio do Forte? Vamos ver Os cultistas que não ficam vivos Anexar Super lixo Eu não posso fazer nada então vou entregar esse Forte aqui Eu vou tentar entregar para os anões do caos Se os anões do caos não conseguirem guarnição Eu volto o save e entrego para os orcs Vamos ver Forte Sol Slavers Forte Sol Forte Sol Tá, eles tem guarnição Só questão de construir a parada aí Então... Toma aí mais uma quantia de 30 mil para ajudar nos seus empreendimentos aí Um... 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 Continua vindo aqui... Subterrânea E você vai subindo aqui, eu não quero brigar com nenhum desses caras aqui, a gente vai pra cima dos anões direto. Muito legal. A facção do... ah tá aqui ainda. Nem vai morrer pra rebelião, pra poupar outro cabalho, se eu tiver que brigar com vocês de novo. Qual carga liberou? Guarda pública é mais 10, mais 10 até corpo a corpo pra guarda eterna, e dano de projédio. Ok. Sei lá, goth, eu não fiz a campanha inteira não, peguei o jogo hoje. Caramba, o cara tá querendo saber todos os detalhes do jogo já, bicho. Arquim Lugna, grasteado. Lemboscado só mata tudo se for a segunda vez que pegou. Ah, vou adivinhar então que é lá pelo turno assim, 87 e meio, numa chuva que cai assim pela parte da tarde, que a galera fala assim, acho que agora é um bom momento. Lembrando que o mod que faz a máquina recrutar o exército melhor está ativo, hein? Vamos ver se ele está funcionando, inclusive eu devia ter subido a câmera que eu esqueci. O cara vai pegar o forte que eu acabei de pegar meu vassal. Ah, Baltazar, viu? Só porque eu não tinha guardição nenhuma ali ainda. Ah, tá bom, eu pego de novo, eu entrego de novo, não tem problema. Pois não, Orzeg. A guerra de Troia começa quando o Agamemnon fala. Ah, Odisseu, o campeão de Atlântida veio lutar por nós. Junte-se a nós, rei Agamemnon. E pá, agora sim, agora é fera, viu? É essas feras aí, meu. Vamos lá, velho. Vou deixar a máquina contra o grau dos demônios. Agora é fera, demais. Kasrak, Malagur, o outro exército não pegou, por sorte. Beleza, meu, vamos esperar os caras aqui mesmo. Se bem que tem um gargalo aqui, né? E eles tem um Saigor. Eu vou esperar eles aqui na frente. Vamos esperar eles aqui na frente, que o pau vai comer. Vai ter flecha voando sem parar, non-stop, nesse lugar. Pode ficar assim todo bagunçado mesmo. Minha árvore fica aqui no meio. Bladeguard fica aqui. Vocês aqui na frente. Cachorrada espera aqui. Beleza, é isso. Todos vocês aqui que são minha infantaria. Faça uma linha de frente aqui. Todos vocês que são meus arqueiros. Vem aqui pra frente. Pode tirar no Saigor. João, tentei jogar com os Norsk. Me fudir legal. Normal, cara. Norsk é 100% dar uma porrada. Mas no momento que você começa a dar porrada... Ninguém te para, bicho. Ninguém te para, bicho. Apenas uma porrada. Obrigado. O que é Waxa? Apenas uma porrada. Apenas uma porrada. O que é o Mundo de Flóforo. E a gente vai daria que você consiga. E a gente vai daria que você consiga. Apenas uma porrada. Apenas uma porrada. Apenas uma porrada. Os caras ficaram parados lá, eu imagino Boatos que os caras vêm me atacar aqui, cadê meu general? Caso arco, fodeu Primeira onda de bestas, parada com sucesso Você não pode ficar aqui atrás com um arqueiro então, já que eu não vou colocar vocês lá na frente mesmo Ah, não tava indo os demônios Vai atrás não, vai atrás não, você é louco Muito rápido Todos vocês já estão no modo guarda, né? Volte para o buraco de onde veio, caso vier aqui ninguém te quer aqui Ok, agora que eu tenho um Cygor lá pra incomodar, né? Eu não vou pra cima do Cygor não, deixa eles virem Deixa virem Bem que vocês podem ir pra cima do Cygor, pra que eles correm Os guerreiros Estão indo meus Minotaura aí, filho Estão indo meus Minotaura aí, filho Cooper! Agora! É ele! Vocês estão prontos! Vai um pouco para cima aqui Minotauros se aproximando às 12 horas Já estamos no alcance do Cyborg, isso é bom Explode esse Cyborg de flecha aí, bicho Já tirei os caramos de vocês, perdão Para o player aqui jogando é assim mesmo Para o player aqui jogando é assim mesmo A gente está vendo uma galera aí, velho E magia, né? Porque o Malagor solta magia Pequeno probleminha aí Vai lá meus Minotauros, vocês tem total meu apoio, bicho Não é assim, não é assim Muita essa... Não é assim, eu fui A gente está achando que são os elfos da floresta antiga Que estava aqui, que era fácil de pisar em cima Pronto para o peito! Ah tá, porra! Você é louco! É muita flamber! Meus Gorr chegando aqui para flanquear os caras Você é louco! Olha o bot aí, mazica! Vamos derrubar! Correram, correram! Corre não! Vai atrás! Vocês atiram em movimento, né? Mostra para mim Mostra para mim que vocês atiram em movimento Pronto! Que massacre de feras! Muito bom! Eu definitivamente não queria estar do lado dos Homensferas nessa batalha, mas enfim... Mas se eu tivesse eu teria usado essa passagem aqui também para atacar Para o Reino Inferno! Para o Reino Inferno! Você já me ajuda! Até hoje não usarei Divinity? Nem eu? Eu vou acabar matando uma Laguna, mas tudo bem! Melhor ter ele ferido do que enchendo o saco! Mas já estão muito próximos da linha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não é tão bom assim Homensfera! É um fracassado! Acabou! Vamos pegar aqui escravos! Eu vou matar uma grande quantidade deles! É bom! Sobe daqui meu! Playboy! Vamos daqui playboy! E dois atributos aí! Fera abominável! Agora a gente causa medo! O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com seu olho singular! Nem com toda a fúria do seu coração podre! E matador de passarinho! Violador foi violado! Ok! Então eu aceito! A gente ganha liderança mais três! Vou voltar contra o Homensferas! E atacou corpo a corpo mais dez! Vou voltar contra o Homensferas! O GOS não deixa meu vassal em paz! Caralho! Vou fazer tudo também! O GOS não deixa meu vassal em paz! Agora uma empresa fervorosa! Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública! Encontre do, Vassal! Estão sérios?? Eu não alcanço ali! Mais um turno aqui! Elebron! Estão sérios? alguma coisa meu querido. Eu sei que tá difícil, mas era tudo certo. Eu vou esperar aqui no carvalho, que pode ser que eles ataquem aqui também. Tá, o Geltr quer uma atençãozinha aqui no portão, né, de novo. Então eu vou dar uma atençãozinha pra ele. Tá, a grama vai ter que atacar pelo portão, então a gente fica aqui. É, cultistas, você fica aqui, você aqui. Eitanatos, boa noite, tranquilo. Arqueiros aqui atrás, cavalarias aqui atrás. Tá, eu esqueci de colocar pra máquina que eu vou trocar lá meus demônios, mas tudo bem. Quebra o portão lá. Vou dar uma atenção na muralha ali. E arqueiros se aproxima aqui. E arqueiros se aproxima. Ah, a coisa legal do Círculos do Togói é que a torre não atira o mapa inteiro. Então você consegue ficar escondido com algumas unidades antes de mandar elas atacar. Balthazar Geltr, você tá jogando magiazinho. Vai lá, demônios. Eu esqueci de dar pra vocês pra máquina, mas... Vocês estão com ela do mesmo jeito. O pai é que tem recursos pra fazer essas coisas. As cultistas gostam de ficar fazendo nada pra mim, pra morrer. Nas horas que eu joguei em Detroit, eu não tive problema com os unidades não querem colocar a escada. Vai entender. Mesmo em Jaina, saca-raga. A Vala já joga aqui com o pai deita? Ah, beleza então. Vai lá, Manticora. Faz seu jogo aí, velho. Portão foi destruído. Boa tarde, família. Tudo bem? Allah. troca irmã... I'm assassin. Ma! Não. Eu já estou escondido. Uh! Isso! O que é esse guild aqui? Como usa machucar meus goblins? O Minotauro já tem dentro do recinto. O que é esse? Apenas a morte. A destruição gloriosa. Sem desculpas. Apenas a desculpa. 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 Imensão da desculpa. Vocês não podem Ele deu 10 na pata e saiu correndo Ele está aqui ainda Vamos pegar ele ali Vocês já perseguiram praticamente tudo que dava Vou pegar o guiote aqui, Gramuinho É legal que vocês subiram na muralha, parabéns Mas vamos fazer outra coisa agora que vocês já subiram na muralha Vamos fazer outra coisa agora que vocês já subiram na muralha Tem um inquisidor aqui Tadinho inquisidor O cara tem ganhado para caçar esqueletinho Oculto Aí chega aqui e o Gramuinho está na frente dele Último sopro para a galera Último sopro Falhou Nem saiu Nem saiu a sua porra Triste meu Ok Anexado Anexado de novo Tormenta Tormenta metálica Que graça Slaver Slaver Forte Sol Sol Sei lá Muito bom Agora só deixar ele ganhar essa guarnição ali já ajuda Três devastadores na guarnição já faz um estrago Poderia até atacar os caras aqui no campo aberto Mas para que né Toda vantagem aqui esperando eles de boaça Não é Pegar grande manutenção eu disse que seria bom Mas eu não estou precisando de dinheiro então A gente fica mal acostumado Quando ainda está acima de 20 mil a gente fica chato Eu estou curioso para ver como é que estão os exércitos que meu vassal está montando com essa Com o mod de recrutamento Mas ele está tão perdido com uma esfera lá que acho que ele não está recrutando nem nada no momento Tipo esse exército aqui por exemplo Tá Vi que você recrutou rapazes Goblins da noite Orques selvagens Goblins da noite Lobeira Já é melhor com o exército full goblin que é o que você está me dando Já fico feliz com isso Tá, passado o turno É que o Manfredi é senhor genérico né Goten? Já falei isso aqui Senhor genérico não conta pô Onde está o Império com seus 3 mil exércitos? Nossa eu estou achando que o Império pegou o portão que eu dei para o meu vassalo Eu espero que não, mas eu estou achando que ele pegou Posso ter me confundido Vem 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 vêem Vou tacar com dois exércitos aí Fracassado Tripaceca Tripaceca é só do Chapolin Tripaceca, olha o cara Cadê os 999 exércitos full elite? Ainda não estão feitos, esse aqui tem que melhorar ainda, esse aqui está muito iniciante Mas já é um começo, esse exército já estava montado, então não conta para o mod Eu vou convidar essa somente para pregar com o império, daquela horda ali embaixo 60 mil deve ser suficiente Servos de Deus Sangrento, servos de cornes são numerosos, mas números não importam quando é hora de servir o Deus do Sangue Muito bom Até chega aqui do ladinho desse cara aqui Dá um abraço nele Você veio para o perigo errado, amigo Bastão proibido Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário Tá, burta Segue pra cá agora Você vai atrás do Khazrak E tem outra minha esfera aqui, hein Meu amigo, eu vou te dar uma opção de você sair vivo dessa brincadeira Eu não posso te convidar pra ganhar Mas o outro cara lá eu acho que eu consigo Cadê ele? É você, né Abobinações Ataquem os anões Ataquem tudo Baixo? Oh, louco Alto Baixo, 19 mil Vou te contar a vocês, ó Baixo Foda-se, eu não vou te dar 25 mil, né Se a máquina te oferecer 300, você tem que guerra comigo Pega aqui os três cultistas Celebron Tá na hora do show, meu querido Você é requisitado na linha de frente Peraí que vai demorar 47 horas pra você chegar lá, mas Enfim Bom, a cidade de Ekron de equipos anões do Khazrak seria muito bom Como assim? Não tem ninguém que ataca, velho Tem monstros aqui Triste Pega isso aqui pra aumentar a chance de boscada Tá, agora que eu já mexi vocês Eu posso montar um exército aqui em cima Que aqui eu já consegui recrutar Principalmente aqui, né Pega esse cara aqui mesmo, vai Emberguarde espadas Já presta As vezes demora pra chegar Essas comidas de aplicativo mesmo, é mó raiva Tem uma vez que tá com mó fome, pediu o bagulho Aí chegou no tempo estimado pra chegar O cara cancelou o pedido Pô, incrível O que eu queria mesmo? Eu poderia declarar guerra nesse carinha aqui, velho Quanto você gosta de mim, Anoes? Vocês tem que gostar de mim, pô A gente tá em guerra com todo mundo igual, velho Aí, os caras vão me adorar, velho Vamos entregar em guerra então bacanudo contra esse cara aqui, ó Ele não tem amigo nenhum, velho Aê Agora você tem a função, hein Vai lá, cinzento Você tem a função de pegar essa cidade aqui, velho Não quero desculpas E finalmente o meu herói vai conseguir entrar no exército Uma vitória Mas você ficou esperando a pizza no portão Eu não sei nem saber se ela tinha saído Como assim, velho Prevejo o Império vindo aqui com alguns exércitos Já que esse negócio do Carvalho dos Tempos que eu achei que ia ter uma construção especial não teve E eu fiz esse ritual ali que libera os demônios pro exército E eles não sumiram também Vamos imaginar aqui na nossa pequena roleplay de imersão Jogando Total Warhammer Que quando a gente pegou o Carvalho dos Tempos Korn ficou tão agraciado com o nosso feito Que ele nos cedeu demônios pra cada exército Celo, que resolução automática Você se superou agora, velho O exército inteiro morreu Só as artilharias que eram vivas Nossa, incrível, velho Tá, recrutou o Basilisco Top, tá melhor mesmo Pegou o Torque Selvagem Aí sim, esse mod tá Já tô vendo um bom futuro pra esse mod na minha coletânea É, talvez não Caralho, ganhou Puta merda Esse meu vassalo é muito brabo, velho Muito brabo, mano Tá, pega essa bagaça aqui Vamos anexar E agora é Krunt É de vocês Coloca esse aqui Oito pigs aqui também Vou pegar e passar pra eles Toda cidade que tá aqui na mão dos anões Vai ser deles, velho Tem que ajudar nessas guerras contra os primos deles aqui Já que eles não fazem nada Ó, eles estavam montando exércitos só de Goblin Eles já estão recrutando os guerreiros anões E devastadores Já tá melhorando Realmente eu tô vendo uma diferença com esse mod, velho Por que eu não coloquei isso antes? Coloca essa bagaça aqui Pega uns arqueiros montados aqui Porque foda-se Se bem que tem um arqueiro montado melhor que esse daqui de cima Mas eu não posso pegar ele ainda Hum Olha aqui, ó, vou liberar umas vantagens melhores aí também Amissário Falta um turno pra você conseguir recrutar o que tá faltando aí, né Quando o Spitteldorff deve estar tentando montar algum exército ali Mas Nenhum problema até então Você Coloca o olho de Kernels Lira já mexe em você Você Tava caçando o Khazrak O Khazrak aparentemente Está aqui ainda Então vamos em marcha atrás dele Porque ele tá recrutando com certeza Achei Falou Khazrak Uma esfera destruída Não tinha como ele ter ido tão longe Ele está recrutando Vamos pegar aqui o Carciazor E dar para o nosso queridíssimo vassalo Essa cidade eu vou passar para eles tudo também Essa daqui de cima Se vocês conseguiram manter eu dei bastante dinheiro para eles já Eles devem estar com uma renda bem alta Só essa Groom Migdal e Gorgazan Que eu acho que não faz sentido não estar com os anões do caos Então eu vou pegar Deles, cadê? É meu vassalo mesmo então não tem problema nenhum comprar A Groom Migdal, me dá essa por aí E a outra é Gorgazan Tá, é tudo meu isso aqui Agora eu entrego para os anões do caos A Groom Migdal E Gorgazan E Gorgazan Beleza, agora você tem a província inteira aí para gastar E botar a unidade melhor nesse exército aí Entregar caras a caraca para os anões É muito legal, é que eu ainda estou bem longe de lá Só vou entregar e é por isso que eu vou conquistar ela Agora que você já destruiu os homicídios para mim Você pode subir aqui também loucamente Para a gente pegar os caras E passar o turno Será que o cara é um lixo de pessoas? Só isso Nada demais Ai 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 viu Os caras esquecem que meu exército está do lado aqui É bizarro É bizarro esse da máquina Elas veem uma cidade que está sem guarnição Elas preferem Elas preferem ir pegar a cidade Do que Do que atacar o exército do lado Elas preferem vir se matar Não, é foda assim É porque Vou até pausar aqui porque eu não quero que isso saia no vídeo É porque o cara ele deu atitude racista em cima do maluco Tá ligado O cara realmente foi um lixo de pessoa com o entregador E o entregador só está trabalhando Então É que eu realmente não quero que isso aqui vá para o vídeo Meu canal não quero que tenha foco em nada disso Porque porra O mundo já é uma merda Esse negócio aqui é um hobby meu para me distrair dessa merda desse mundo Então Voltar para esses assuntos cara Pelo amor Ae vassalo Muito brabo velho O cara cuidou do cara sozinho ali velho O cara cuidou do cara sozinho ali velho Muito bom velho Achei que eu ia ter que ir lá fazer uma visita Achei que eu ia ter que ir lá fazer uma visita Achei que eu ia ter que ir lá fazer uma visita Não vejo nenhum Imperial Me pera cá pra ter que apagar meu caminho aqui O que ele está do lado de fora O que ele está do lado de fora Vamos pegar essa belezinha aqui Aí coloca a força da arma Tá cara que Aizer e cara que Behoofler Tá cara que Aizer Cara que Behoofler Quem tá com a outra? Zaraxil tá com os Orcs do Urzeg Tá mais uma ajuda financeira aí Aqui eu tô te dando muito território Espero que você cuide muito bem deles viu Só pra saber se é uma força de... Aí fortíssima, poder econômico Esse cara tá bonado a grana Aqui eu só resolver... Vou fazer o processo inverso aqui agora Vou dar pros Orcs Porque eu não quero ficar mais um turno parado aqui Aí eu venho aqui Compro o Ekronj deles Cadê a nuvem vermelha Ekronj Vem aqui Senão tem que ficar mais um turno parado Lá pra colonizar e ter que gastar direto Ekronj Passou Tá na mão meu consagrado Tá na mão meu consagrado Tá na mão meu consagrado Tá na next aqui hein Quebrar os destruídos Posso colocar ele montado num servo Posso colocar ele montado num servo Vamos colocar Melhor a munição do exército Põe treinamento aí Minas do Dracoschifre agora Minas do Dracoschifre agora Vamos pegar a visão da Lei do Alcânteses Vamos pegar a visão da Lei do Alcânteses Tá Burta Já mexi você né Que é Lebron Está a caminha Pega aqui o Forge da Pedra Tortosa Pega aqui o Forge da Pedra Tortosa A parte boa é que aqui já está com Opa O Gringor pegou cara com oito picos Eu achei que você estava morto Gringor É beleza A gente pega ele Ele tem que perder uma batalha com um Orc Para ele ser confederado Ah Matheus Ele tem que ser o líder da facção É igual a Norsk Não é qualquer batalha O líder dessa facção aqui é o É o Bog Korlober Que eu nem sei onde ele está Onde está Aqui ainda falta esperar um turno né E agora Faltve perigoso Que eu vi Deveuo suas mãos Nou Que eu vi Tá Além Pra eu La Há dois turnos para terminar de construir a parada aí. Acho que machi todo mundo, né? Anoís do caos, eu quero que vocês ataquem... Embora que vá, vai até lá em cima. Só precisa subir com os exércitos mesmo. De 0 a 10, colçando para o Troy, eu não posso dar ainda, porque eu joguei pouco. Mas está divertido. Também não posso fazer isso porque é meio que um review, né? De 0 a 10 nota porque os Bane só tem essas opções, eu daria 12. De 0 a 10, colçando para o Shadow of War. Aí dou um 11, mano. Quase encostado no Kills Bane. Hum... As alunas do caos sofrem por corrupção do caos não deveriam. Não, eles não tem um probleminha. Contra a notificação. Então, vamos pegar mais um ritual para pegar a árvore lá. Vamos pegar. Artilharia, braba. Tirar um dos arqueiros... Não, na verdade não ficou desse exército não. Ué... Como assim não pode ir com autoridade, bicho? Eu fiz o ritual. Chateado. Destrução para todos. Como assim, bicho? Ele sofre corrupção, velho. Vem, bicho de truqueiro. Precisa da stampede. Os wilds me falam. Vamos vindo para cima aqui. Bem legal. Olha aí quem está aqui. É, rapaz. E aí, mano. Está pronto para tomar uma chuva de flechas? Você é aliado do Gríngor? Foda-se. Armadura dos prateados. Armadura dos prateados. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Tá, Zaraxil a cidade, né? Nuvem vermelha... Zaraxil. Aí vem aqui Slayer... Slaves... Zaraxil. Tá na mão. Mais uma província inteira para você, meu querido. Vamos batendo as homensferas aqui, porque eu não quero que eles ataquem o meu vassalo. Ferre 4 para baixo. Uh, ainda bem que ele não foi tanto. Mas quase foi suficiente para eu conseguir atacar de novo. E da próxima vez vá saquear as terras da sua avó. Beleza. Urta. Chega mais. Tá, calma que a gente já faz seu cerco aí, meu consagrado. Deixa eu ver se eu mexo em todo mundo. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Então... Sua vez, gramoião. Eu vou controlar, vai. Muito obrigado pelos bits. Você pode mandar som por bits agora, viu Eric. Infelizmente a quantia mínima é 10 bits, mas eu... Se eu pudesse colocaria um bit, só pelos memes. Mas enfim. Eu queria mandar os cutis na frente, mas eles vão morrer de maneiras horríveis, então... Eu não sei. 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 Manticora! Manticora... Vem comigo, vem contigo. Eles estão olhando para o lado errado. Vou colocar a notificação de bits para o outro lado. Aqui no Warhammer eu tenho que deixar aqui mesmo. Fica aqui o negócio de... pode ser aqui ó. Fica bonitinho aí. Muito bom. Opa, esse aqui não. Bloquei esse aqui. E como não é um negócio frequente, só quando vem o bits aí eu percebo se tem alguma coisa errada nos layouts aí. É muito layout para colocar agora. Vamos pegar aqueles pingardeiros ali. Minotauros podem vir ajudar o Gramoion no portão. E aí 82% no portão, você que está mais longe vai entrar junto com ele aqui. O pai está entrando, dá licença. O pai está entrando, dá licença. O pai está entrando, dá licença. Tá... Se a gente subir na muralha ali, vai ser dizimado, porque essa já estaria muito superior. Cavalarias. Chega mais. Os pistoleiros lá dentro criando a atenção Já tem um morteiro aí também atirando na gente Vocês podem subir aqui Tenha posição Veja-se Os pistoleiros Destrói os pistoleiros Pega Pega essa reta aí Olha esse cara aí Os cavalinhos tudo preso aqui Tira aqui o bafo do Demônio literalmente Porque você é um demônio e é o seu bafo que você sofre Seu bafo matou um minotauro então deve ser sinistro mesmo Pronto e esperando Tadinho Imagine ser um desses espadachinhos agora Nessa situação Morrer para os guerreiros do caos atacando ou um penhasco atrás de você Não Não é a Claytor não, vai para cima dela É difícil fugir porque você sabe que eu sou meio sério aqui escondido na floresta né velho Tipo você não vai esconder aonde Se você fugir da cidade O Warhammer é um universo sinistro de se viver Qualquer lugar que você vai tem bosta Ignora esses caras Vai para cima do morteiro Ignora, ignora Passa, vai, 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 vai Odeio isso, é 4 unidades presas com 1 Claire pega esta calação de guerra é que deve ficar comudendo vocês Se não matar Acabou os... Eu só queria chegar na floresta, mas se vocês estão no caminho eu posso fazer o que? Vamos... Anexar talvez, seria bom ter um ponto de reposição aqui, só para mim ser pequeno também Como vou ter que brigar com o império, então... Já fiquei triste que não posso construir nada aqui, level 3 Engenheiro de combate, cê tem as tabelas aritméticas para o ser, que cê promete Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes O que aconteceu com o meu outro carinha aqui, velho? Um morto? Do nada? Bom, eu já mexo todo mundo, né? Um grande manhã ele sobreviverá um tempo aí Belegar fugiu, Thorgrin apareceu Fugiu, foi pegar oito picos, um dos dois, acho que ele foi pegar oito picos Porque a cor do oito picos está azul O cara não resiste, né? Eu preciso pegar oito picos! Eu preciso pegar oito picos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vou pegar oito picos! A Mãe da Ruína Não tem nada a ver com isso, mas realmente vai dar para constreinar aí. Que lixo... Bom, Burta... Vem na moralzinha aqui... Não dá para vincir esse cara aqui, mas... Não sei, estou mais tentado em pressionar o Império mesmo. Se eu ficar aqui, eu vou ter alcance para as duas cidades no próximo turno, então... Piteldorf... Provavelmente se eu passar meu vassalo, ele vai ter zero com ornição e o cara vai pegar no próximo turno. Prefiro que ele ataque mesmo a minha cidade direita, que ele pegue de graça. E aí Thorgrin... Já brigamos, espera aí... Lear... Pega aqui o somente de balaia... Peguei alguma bandeira aí... Só não vou ter que ganhar nesse turno, porque senão o Belly Cari vai vir aqui colonizar... Sem ter que lutar nada também, né? Aí é chato... Vou colocar a guardiça nas duas aqui por enquanto... Eu tenho controle! Que é o Lebron... Vamos subindo ali... Eu vou mandar lá para o Império... Se você chegar antes da guerra acabar lá, né? Ver que está as coisas... Tem alguém? Tem alguém em Zonen? Parece que não tem... Se não tem ninguém, então a gente pega a cidade... Ele está conseguindo coisa que espalha a corrupção e da ordem pública... Só que ele está sofrendo corrupção... Isso que eu estou achando estranho, velho... Tipo, essas cidades aqui de baixo... Estão com bastante corrupção do caos já, né? 45... Estão tomando menos 9 de corrupção... Deixa eu mandar isso lá no Discord dos caras... Para ver se eles realmente deveriam estar sofrendo corrupção... Que está estranho isso... Hum... Acho que eu já mexo em todo mundo... Eu vou dar uma ajuda financeira ao meu outro vassal agora... Porque os outros caras estão fortíssimos já... Toma aí, minha consagrada... 49 mil de bens para você... Espero que você consiga fazer uma coisa de útil... Seria ótimo se você fizesse guarnições, né? Mas... Já vi que você não gosta... Olha lá... Curt Hel Um... Não pegou a cidades... Não sei por que a bandeira dele está tão longe do corpo dele... Mas enfim, né? Ah, eu esqueci de atacar o Torgren Eu tô lá com a cercanidade dele O Vassala tá indo lá pra Barakvar, conforme eu falei Agora que ele subiu tanto, eu vou lá pra ele ir pra Torre da Pergamina Só mandei pra lá pra ele subir, mas O líder da facção é aquele cara ali de baixo Ou eu buguei alguma coisa lá, ó, aberto ali Pode ser que os homensferas estejam com um Forte Negro mesmo Os que eles atacaram Transgressor, estrangeiro, Bretonnia O que você quer aqui, velho? Pesquisa, pode botar este aqui agora Balesteiros, balesteiros Tá na vibe dos balesteiros, pelo menos Aqui tem 11, vamos atacar ali Aqui pelo menos eu posso construir coisa Então já torna um negócio de reposição pra mim Põe este aqui Muito bom, dois exércitos ali já Prontíssimos pra batalha Estes aqui, vou colocar Quatro desse É, agora dá pra pegar quatro desse arqueiro aqui, né? Não precisa mais desse Então eu já mexi Você Uai, três turnos pra acabar os sofrimentos dele, né? Segurar o Torgre também não seria nada ruim A gente já alcança oito picos, vamos pegar aqui O Belegar não tá aqui protegendo Segurar um turno aqui, construir as coisas Ah, o Belegar usa o subterrâneo e passar pro outro lado Olha só que malandro que eu sou Não, pode pegar aí, cara, não me importo não Se não tivesse demorado pra conseguir Guarnição aí, a gente não poderia defender Beleza Coloca uma ornição aí Você tem essa arma aqui que eu posso pegar porque eu não coloquei nenhum exército Enfim Você tem praticamente só guerreira não, né? Vou deixar a máquina para controlar os demônios aqui E vamos lá brincar com o Torgren um pouquinho Algo de errado não está certo Estávamos dentro da parada Vocês podem ficar aqui E você pode ficar aqui Cavalaria A primeira batalha desse nosso senhor Quem está aqui realmente lutando O que precisa Ele está no servo sim Só não está aparecendo no mapa Não sei por que Então vai com a cavalaria do outro lado Excelente Você pode ficar aqui Tem que fazer pressão ao mesmo tempo nos dois lados aí Negaroth Garot Mas você não acerda Pegar Soldado Negar Mas você não acerda Você não acerda Você pode ficar ali Você não acerda Você não acerda Você não acerda Você não acerda Com paciência Sentinelo Silêncio Sentinol Waywatchers Isshar Este instante Imediato Pilots Tinha que ter esses alcançados já, mas tem ninguém atirando flecha então Falou Amantígora, muito bom viu? Parabéns, foi o que você fez ai? Nada Cento e noventa é uma coisa de vocês né? De vocês, cento e noventa também Vai ficar todo mundo aqui ó Beleza Onde há King Eliminuzir Eliminuzir Ondeiremos ops Quem está tirando a gente Não tem ninguém com tamanho poder assim Bôman, prontos! Pegue a chave! Azray, ataca! Ei! Aparentemente é uma unidade de project que está conseguindo, sei lá como, pegar aqui em Alcance Esse aqui já era A batalha está pronta Os atletas estão mortos E os atletas estão mortos E os atletas Vamos entregar ela e cortar as cabeças de anão Para destruição Nos atletas Nós estamos mortos Amém A batalha está morta Boa! Alguns de vocês estão vendo... Opa! Não, calma, fiz merda Vou cair mesmo, Grupo 2, fica junto Já pode cair matando Barbalongas ali Vai começar a engajar na batalha Vai começar a engajar na batalha Vai encarar essa infantilha deles Ah, era um lança setas Tirem Vou testar essa defesa de investido de vocês Opa! 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 As irmãs da lança aqui Vem pra cá, dá a volta Vamos anotar que eu estou chegando agora Estamos prontos para a destruição! Sarnashop, acende-se! Os mercilistas estão tomando um flash pra caramba! Vamos para a destruição! Vou pegar os arqueiros do outro lado agora, melhor! Realmente estão tomando muita flash! Começando a pressionar do outro lado ali também, 2 minutados ali E começando a vacilar a linha de frente Os mercilistas estão tomando! Os mercilistas estão tomando! Não tem mais nenhum lugar que eu posso dar a volta aqui Agora são mineradores, mas não tem defesa de investida Então, mais uma vez, vamos lá! Eu acho que Éuo? Minha lençância está difesa Minha lençó Nosso reino! Ataca! Se seguindo ordens! O inimigo está atacando e matando! Ficaram chegando as arqueiras, olha! Senhor! Com mim! A batalha é pronta! Elves escuro! Slautem-os! Traga-nos mortos! Por uma vez! Seu comandante! Ninguém está desculpando! Venha! Nunca nos encontramos! A batalha é pronta! Fica para o ataque da larga! Fica para o ataque da larga! Fique para o ataque da larga! Vá para o ataque da larga! Vá para a larga! Eu só queria atrapalhar os arqueiros para eles chegaram Vamos lá! Vem com esse cara aqui Queria educar os correndo como assim Acho que nas flechas agora eu ganho né jogo Mas vamos! Esse aqui é minutório né, não quero educar os parados lá atrás Por favor! A batalha está pronta! Mães mortos! Vem com eles! A morte! Orders! Mães mortos! A batalha está pronta! 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 Orders! Mudra! A morte! 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 Ok, isso foi bem foda, não tinha que admitir mas o grande livro de grudges permanece full Rua Zangni Ponto de interrogação 9 Ponto de interrogação 9 BRGBRGBRGBRGBRG Valeu pelo resub de 6 meses Andey Muito obrigado pelo apoio Decepcionado que não teve muitos 9 em interrogação Mas enfim Dá pra ser perfeito